Fala na Soxbox, tudo bem? Aqui é a JC com mais um vídeo para o canal J-Clown. Saiu no Twitter do Major Nelson a lista com os 4 jogos que ficaram disponíveis para assinantes Gold. Então você que é dono de um Xbox One vai poder baixar 4 jogos como sempre, graças a retrocompatibilidade. Dois jogos de One, dois jogos de 360. O primeiro da lista é o Forza 5, esse jogo de corrida exclusivo de Xbox One. Nós estamos vendo ao fundo o vídeo dos jogos que estarão disponíveis. A lista com todos eles vai ficar na descrição do vídeo, assim como o Twitter do Major Nelson, para você poder clicar e ir lá ver. Então são esses jogos aí, mais um mês que nós, donos de Xbox, estamos arrebentando com os jogos dados na Gold. Os jogos disponibilizados para a gente poder baixar e jogar. Mais um mês que estamos aí aumentando a nossa lista de jogos. Então, jogo para você jogar, para deixar na lista, jogo para você baixar, fazer Game Score, está aí para vocês. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui, vamos jogar, vamos se divertir, né? E o último jogo, lembrando aqui que o último jogo é o BF, esse shooter clássico e sensacional, né? Então, galera, dizer mais nada, só sorriso, só alegria, um forte abraço para todos vocês. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e...